Escuta, FF, será que daria para você segurar a perna da Jolene aqui na escada e fazê-la tropeçar? O que é fazer? Exatamente isso, fazer a Jolene tropeçar e cair. Mas eu não vou deixar que ela caia para valer. Na hora H, eu vou impedir que ela caia e vou segurar ela nos meus braços. É que eu acho que a Jolene talvez não tenha entendido muito bem que eu protegi ela mais cedo. Por isso, eu quero ter de novo a chance de abraçar ela. E aí, quer abraçar para mim? Faz a Jolene tropeçar? Ô, seu safado sem vergonha! Isso é assédio sexual! Não lembra do que eu disse? Eu pretendo me casar com a Jolene. E você vai me ajudar a fazer isso. Ou por acaso você é o tipo de pessoa que quebra promessas?